Todo mundo prontinho pro videogame, tá? Tudo bem? Vamos lá, torcendo, torcendo, torcendo. Angélica agora é com você. Até amanhã. Tchau! Cadê o coral do videogame? Aqui, desse lado. O coral tá meio fraco. Deixa eu ver o coral, o seu coral aí, ó. Oh, yeah! Tava louco pra te ver. Aliás, estamos loucos pra te mostrar. Semana que vem tudo novo aqui no videogame. Mas essa semana continuamos aqui com o nosso bom e velhinho videogame. E com um duelo realmente de gente grande, olha só. Malhação contra Desejo Proibido. Semana tá chegando ao final. E aí, quem vai ganhar? O placar tá começando a encostar, tá ficando meio parecido e tal. Você vai torcer pra quem? Vamos ver, então, que entrem os nossos grandes convidados deste duelo incrível. Jonas Asparo. Mariana Rios contra Nando Cunha e Mari Sheila. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi. E hoje... Hoje é... Quinta-feira. Ai, meu Deus. A quinta-feira tem parte aquela vontade de fazer uma pergunta assim meio de quinta pra eles. Aquela coisa, né? Aproveitar que hoje é quinta, vamos fazer a pergunta de quinta. Pensei, pensei, resolvi. E isso é dia de pergunta de quinta. Isso é dia de pergunta de quinta. Ai, ai. E a pergunta de quinta todos sabem, não é? O Nando fugiu, tá fugindo da pergunta de quinta. Volta. A pergunta é de quinta, mas dá pra responder, não dá, gente? Dá, dá. Começar aqui com o casal, Mariana. Música alta. Sobe a música de lardo pra ela, por favor. Entra no clima, entra no clima. Pode baixar. Saiu do clima. Diga. Como anda o seu coração, Mariana? É mentira. Ó, ó, ó. Ai, meu coração anda tão sozinho. Coitadinha, gente. Fiquei triste agora. Tão carente. Olha aí, gente. Que solidão. Tá solteira. 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 Solteiríssima. É verdade isso, Jonathan? É verdade. É verdade. Então, música para o Jonathan. Jonathan, como anda o seu palpitante coração? Eu vou tomar uma aguinha ali, dá licença. Brincadeira, meu coração tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá feliz. Tá amarradão. Tá amarradão. Mas tá tranquilo porque tá namorando. Tá namorando. Tá namorando. Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? E aí? Com uma menina linda que não é conhecida, mas que eu amo muito. Ah, gente. É música pra ele. Que lindo. Ela não é conhecida? Não é conhecida pra você. Você conhece. Não, eu conheço muito bem. Ela é conhecida. Não, eu conheço muito bem. Não, eu conheço muito bem. E você? É música para Mary Sheila agora, no Clima. Olha o olho apaixonado de Mary Sheila. E aí, Mary Sheila comanda o seu coração de desejo proibido. Aqui parece. Não, é só uma maçã. Tô louca. Eu sou casadíssima. Eu sou casadíssima. Tá ótimo. Viva. E o nosso... Eu quero aproveitar pra mandar um beijo pro meu maridão. Tá lá no Haiti, missão de paz. É mesmo? É, queria mandar pra toda a tropa do Brasil, lá no Haiti. Um beijão pra vocês. Que beleza. Boa sorte aí no Haiti pra vocês todos. Queria dizer também pra ele que eu tô bem longe dela, pelo amor de Deus. É, porque ele pode se invocar, cê sabe. Olha o problema que você vai causar. Olha o problema. É, misturar ficção, realidade, rolar um clima, não dá. O cara tá no Haiti, mas não tá. Mas tá vendo. Agora, para de cantar. Vem cá, para de me enrolar com essa dublagem, com a Juta. E me fala, estáis ou não estáis comprometido, Nando? Eu tô amando, eu tô feliz demais. Tô amando. Amando de quem? Amando do delegado, tá já. Não quer falar também, não fala, tá? Vamos pro jogo, vamos com tudo. Vamos chutar logo, vamos saber aqui, porque vocês devem ser bons de chute. Então, no chutômetro, quem acertar o número exato da perguntinha que eu fiz, ganha os pontos. Primeiro, olha só, os participantes do BBB já mostraram que são capazes de chute. Quase de qualquer diabrura, pra conseguir o colar de anjo. Olha aí. Caramba! 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 Ah! Nave! Nave! Anjo! Ah, eu quero uma foto da minha filha, por favor. Muito bem, olha só Bom, desde o BBB3 os brothers ganharam mais uma chance de se livrar do paredão A prova do anjo foi criada para que o vencedor recebesse um colar de imunidade E entregasse a um companheiro da casa Mas afinal, quantas provas então do anjo foram feitas até hoje? Vocês vão chutar, vamos dizer, vamos começar aqui com vocês, malhação, um número 59 Mais 70 Menos 61 3 63 Mais 65 Mais 69 Menos 67 Certo, 67 provas do anjo, muito bem Meninas, já para o tubo, vamos com tudo Meninos foram no túnel, vocês vão no tubo Com fé, Sheila, com fé, hein Falando em BBB, vamos ver quem vou emparedar hoje Será que eu vou emparedar a Mariana ou será que eu vou emparedar a Mari Sheila? Vamos ver Vamos ver, vocês não podem responder errado que o tubo, a parede sobe Vamos lá Na primeira etapa, fala sério ou com certeza é o que vocês vão dizer só, tá bom? Vamos lá então Começamos com Mariana, que está com menos pontos Nossa senhora Atriz Bruna Marquezine adora comprar roupas, mas nenhuma peça amarela entra no seu armário Fala sério A sério, vamos ver Fala sério, né gente? Eu gosto de qualquer cor, no meu armário tem todas as cores, de vermelho, amarelo, rosa, Loranja, verde, todas as cores Eu adoro, eu sou apaixonada por todas Muito bem! Viva! Faredão pra ela, Mari Sheila Débora Olivier, que faz a Adelaide em duas caras, foi professora de francês antes de trabalhar como atriz Com certeza? Com certeza, com certeza me perguntando, deve ser, com certeza, vamos ver Fala sério, je ne parle pas français, não, nunca fui professora de francês, sempre fui atriz, desde os 16 anos Muito bem, muito bem, ela tem cara de professora de francês Mariana, antes de ser ator, Dan Stubach foi pipoqueiro Fala sério Será gente? Vamos ver Com certeza, foi sim, eu quando morei fora do país, isso foi em San Diego, na Califórnia Eu trabalhei em todas as funções que podia ter no cinema, entre as quais ser poqueiro, fui bilheteiro Fui tudo porque eu queria juntar dinheiro, pra poder assistir as peças de teatro, fazer a viagem dos meus sonhos Que era Nova York, no caso, e assistir tudo quanto, tudo teatro que eu pudesse Olha aí, viu só? Nossa, deu mal, achou que era impossível, nada é impossível Tudo é possível, olha só, paredão pra ela também, Marichela O ator Rodrigo Lombardi é um pavor na cozinha Fala sério Companheira de trabalho, tem que saber, fala sério Fala sério Fala sério, ele não é um pavor na cozinha, vamos ver Fala sério, né? Eu não sou o melhor chefe de cozinha do mundo, mas também sei fazer dos meus pratinhos bem bacanas Minha especialidade é massa, adoro fazer massa, só preciso de um pouquinho de farinha, um pouquinho de ovo Tá feita a refeição Delícia, olha aí, muito bem! Bom, agora é o seguinte, não pode pensar muito, eu faço a pergunta, tenho que ir respondendo porque o paredão tá subindo Tá bom? Vamos começar então, cada um recebe uma pergunta pra responder Vamos começar então, Mari Que ator interpreta o personagem Juvenal Antena? Antônio Fagundes Certo Mariana Em que programa trabalham juntos os personagens Mendonça e Lineu? A Grande Família Certo Mari Qual foi a primeira minissérie da Globo a estrear este ano? Queridos amigos Certo Mariana No BBB, qual o nome da sala onde os jogadores revelam em quem vão votar? Confessionário Muito bem, Mari Que apresentador da Globo costuma dizer depois dos reclames do Plim Plim? Faustão Muito bem Mariana No programa Zorra Total, qual é o parentesco entre os personagens Patrick e Patrica? Irmãos Irmãos Mari Qual o nome do programa em que os quatro atores principais se vestiam de mulher? Os normais Não, não, não Sexofragem Certo Mariana Que novela antecedeu Beleza Pura às sete horas? Sete pecados Sete pecados Mari Quem foi o primeiro candidato eliminado do Big Brother Brasil? Oito Diga, 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 quem? 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 Jaqueline Jaqueline Ai meu Deus Mariana Qual era o nome do personagem do Fábio Assunção em Paraíso Tropical? Era o... Renato Daniel, Daniel Daniel Vamos lá, Mari De que série participou a cantora Negra Li? Antônia Antônia Mariana Em que dia da semana era exibido o programa legal? Programa legal? Que dia passava? Segunda Terça Quarta Terça Certo Mari Na novela ou profeta, qual era a profissão do personagem Tainha? Fecheiro Fecheiro, perante, muito bem Qual o nome, Mariana, da criança dos sete pecados que tinha poderes especiais? Quem é? Branca 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 Não, branca não Branca Beta Branca 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 Não, branca não Você não pode falar não Você não pode falar Benta Jonathan 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 não pode falar com o microfone dele Benta Benta, Benta, Benta seria a resposta certa Benta Ai, que tristeza Ela falou branca, 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 branca Já acabou, eu nem senti 50 pontos então para Nando e Mari Vamos lá, muito bem, Desejo Proibido está na frente Está na frente com 374 a 291 Vamos para a prova da plateia para ver se alguém ajuda a Malhação agora Ajuda o Jonatas e a Mariana Dois casais vão brincar com a gente agora Dois casais Vamos ver Quem? Já arranjaram um casal aqui? Então tá, vocês estão escolhendo os casais? Está ótimo, vamos lá Dançar porró não tem mistério É dois para lá, dois para cá Quer dizer, olha só no telão Eita, você adora, mas é um tremendo pede valsa, nome Pede valsa não, pede forró Tem muita coisa que você não sabe sobre mim, montante Mas se quiser descobrir, eu estou aqui para te mostrar Agora, hora de forró já Vamos ver quem é que tem um bom forró aí Está na hora O que é que é? Sabe dançar porró não? Ih, está representando quem? Não, sabe sim Mariana e Jonathan Ih, você sabe dançar um forró?